A Ematerascar vem incentivando a criação de ovelhas como mais uma alternativa de renda ao produtor na região do Alto Uruguai. Na semana passada, no município de Estação, foi realizado o terceiro encontro de ovinocultura. A atividade foi realizada na propriedade Vista Alegre Eco Parque. No local, a família conta com rebanho de 45 cabeças das raças Texal e Dorper. No município de Estação, a região do Alto Uruguai, 34 produtores criam ovelhas, totalizando um rebanho de 900 cabeças. A atividade foi realizada na propriedade Vista Alegre Eco Parque. No local, a família conta com rebanho de 45 cabeças das raças Texal e Dorper. No município de Estação, na região do Alto Uruguai, 34 produtores criam ovelhas, totalizando um rebanho de 900 cabeças. Durante o evento, a extensionista da Emater falou sobre o manejo de pastagens. Então, quando a gente fala de ovinocultura, a gente tem que pensar sempre em que fase essa ovelha se encontra. Mas, de uma forma geral, quando você vai colocar um capim, você vai colocar uma graminha no pasto, as pessoas pensam, qual é o capim ideal? E eu diria que todos. Todos os capims podem ser ideais, desde que a gente saiba manejar essa pastagem de forma correta, com uma fertilidade do solo, com uma correção, adubação. Então, realizar as análises de solo, para que então a gente possa inserir essa pastagem. E todas as pastagens vão ser ideais, desde que bem manejadas. E é muito importante considerar a altura da pastagem na hora de colocar esses ovinos no pasto e realizar a rotação de piquetes. Então, com a rotação de piquetes, a gente vai ter uma melhor manipulação das ovelhas, melhor manipulação do pasto. E a gente vai conseguir fazer com que esse pasto rebrote, sempre verde, e também forneça os nutrientes necessários a essas ovelhas. Porque se nós colocarmos um pasto contínuo, uma pastagem contínua, muitas vezes pode faltar alimento, faltar pasto, o que não é o ideal.